A estratégia do Jairo para se dar bem nas provas do Enem é continuar intensificando nos estudos mesmo nessa reta final. No ano passado, o estudante passou para odontologia e direito e agora foca na aprovação em medicina. Para a prova do Enem, a prática de questões é sem dúvidas essencial. A gente tem, claro, que tem que ter a bagagem teórica, a carga horária teórica, mas a prática, tornar prático o que você está estudando é, sem dúvida, essencial para você conseguir lograr êxito no curso mais concorrido que é medicina. Sem dúvidas, esquecendo também a redação, sem esquecer a redação, que é ponto decisivo, é a única área do conhecimento que você pode chegar até a nota mil. É peso 3 na Universidade Federal de Piauí e é decisiva na aprovação do Enem. O Matheus, que realiza pelo segundo ano as provas, já sabe que precisa continuar nesse ritmo e concentra, além do ensino regular, muito empenho também no contraturno, acumulando mais de 5 horas de estudos por dia. A gente tem vindo de uma rotina bem exaustiva, cansada, mas que já nessa reta final, estamos fazendo de tudo para tentar manter o ritmo, o foco e conseguir lograr o êxito na nossa prova, no Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa reta final de preparação, a estratégia pode até variar de estudante para estudante, mas o consenso entre os profissionais de educação é que o controle emocional é fundamental e também a revisão dos conteúdos estudados durante todo o ano. Nós estamos chegando a uma reta final na qual é importante ter a calma, aí entra a questão psicológica, saber administrar esse tempo que resta e também os conteúdos que ainda restam para ser estudados. Toda escola hoje existe, o setor de psicologia escolar, e as escolas escolas fazem o que? Elas trabalham como administrar o tempo, como estudar, fazendo um horário de estudo para cada aluno. Então, nesse momento aí, elas são importantes para o bom desempenho desses alunos. Reto afinal, o aluno tem que se preocupar muito com a questão do psicológico, no primeiro momento, saber conduzir direitinho, combater a ansiedade, procurar estratégias, se for o caso, inclusive, pedir apoio na escola, os psicopedagogos, ao mesmo tempo, não deixar de fazer as questões, rever muitas alternativas, muitas estratégias de conduzir as questões. No caso da redação, especificamente, eu acho que é interessante essa altura do campeonato, além de produzir mais umas três ou quatro redações, eles podem também fazer uma triagem dos principais correções feitas, os principais problemas apontados pelos professores, e tentar treinar em cima desse suporte, tá? Tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo, e de repente obter um bom êxito na prova de redação e nas outras áreas também. Mônica é psicóloga e chama a atenção que trabalhos como orientação e de rotinas de estudos que são realizados ao longo de todo o período nativo, tem ajudado nessas semanas que antecedem as provas. A gente identifica as demandas de cada aluno, e a grande maioria está relacionado com a questão da organização do horário de estudo. Então a gente desenvolve uma rotina baseada na rotina do aluno, e para que ele foque naquelas disciplinas que ele mais precisa, e sempre destinando um tempo de descanso entre uma disciplina e outra, que é importante. E fazemos também trabalhos de orientação e aconselhamento com esses alunos. Tem a questão dos testes vocacionais, realização de dinâmicas, para que deixem eles mais tranquilos para esse período. O professor lembra ainda que mais do que acertar o tema da redação, o fundamental é tornar o aluno apto para realizar a estrutura da dissertação em qualquer eixo temático. E claro, dá dicas quanto à necessidade da reserva de tempo para os momentos de lazer. Sem dúvida que um cinema cai bem, ir ao cinema, passear um pouco no shopping, sem extravasar, sem deixar de levar em consideração essa reta final. Mas realmente suavizar um pouco a situação é bem-vindo, um passeio, um shopping, um cinema, alguma coisa desse tipo, ou mesmo uma leitura, digamos assim, sem muita obrigação, é fundamental para isso.